Quando eu te conheci Não pude imaginar Que o meu coração eu iria te entregar Te confesso, medo eu senti Mas a cada dia eu descobri O prazer de estar contigo Sabe, o mundo fica mais bonito Você é a estrela Brilho de esplendor E a cada dia tu viver Tu és amor És a melodia Da minha canção És meu universo Meu universo De emoção Quando eu te amo Te conheci Não pude imaginar Que o meu coração Eu iria te entregar Te confesso, medo eu senti Mas a cada dia eu descobri O prazer de estar contigo Sabe, o mundo fica mais bonito Você é a estrela Brilho de esplendor E a cada dia no viver Tu és amor És a melodia Da minha canção És o meu universo De emoção És o meu universo De emoção 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 De emoção